Olá gente, nós estamos gravando aqui mais um episódio, mais uma entrevista, estou trazendo hoje a Andresa Rocha, então vocês devem conhecer mais pelo BrasilJS e outros eventos, mas hoje especificamente não vamos falar sobre o BrasilJS, isso aqui é muito importante, mas o foco aqui é mais a gente entender esse projeto da Andresa, o Afro-IAR, então saber o que é que ele resolve, como foi que ele nasceu, então é uma pegada mais de trazer as pessoas entenderem coisas que estão correlacionadas e relacionadas com tecnologia e não só sobre tecnologia, outro dia a gente fala sobre o BrasilJS. Bom Andresa, se apresenta um pouco para a gente, conta aí como foi o seu trajetório até a chegada desse, como você chegou com os meninos ali no BrasilJS e depois, como foi que você pensou em montar esse projeto tão interessante, tão importante? Nossa, vem história, hein? Obrigada aí pelo convite, me falou mais uma vez, é uma honra para mim, é bem admirado e muito falado também, então fico bem orgulhosa, bem feliz de poder estar contando essa história aqui, que não é tão comum eu contar todos os detalhes, né? A galera só vê o glamour, só vê a parte bonita de estar no microfone, mas não tem muita coisa por trás desses projetos que são super importantes de saber. Então, eu sou de Brasília originalmente e aí faz uns 18 anos mais ou menos que eu resido no Rio Grande do Sul, e muito em razão de trabalho, estudo, coisas assim familiares. E eu atuei aqui, construí toda a minha trajetória de profissional mais sólida, fui aqui e sempre trabalhando na área de gestão de pessoas. Passei por várias empresas e tal e as primeiras oportunidades que eu tive em gestão de pessoas foram na área de tecnologia, foram empresas de tecnologia e em consultorias que faziam recrutamento para tecnologia. Então, faz bastante tempo que esse é o meu chão, assim, eu estou sempre nessa área de gestão de pessoas para a área de tecnologia. E claro, até um, quando eu digo, quando tudo era mato, quando eu comecei lá atrás, não tinham todos esses artifícios tecnológicos, né? A gente não tinha rede social, não tinha LinkedIn para pesquisar currículo, não tinha nem GitHub, não tinha nada disso, era um trabalho bem operacional, bem braçal, que necessitava muito mais conexões, muito mais conversas, muito mais relacionamentos, exigia muito mais essas características e capacidades. Então, desde então, eu sempre fui muito relacional. Sendo muito relacional, vim passando aí por várias empresas, caminhando, e aí comecei a me envolver nas comunidades de tecnologia, na época que eu comecei a me envolver mais profundamente, claro, não se tinha esse olhar para pessoas de RH e muito menos negras participando de comunidades de forma mais ativa. Então, minha participação era muito hackeada, né? Eu ia em eventos de software livre, principalmente, porque eu gostava muito, gosto muito até hoje dessa cultura, né? Por trás disso. E aí comecei a participar de alguns eventos aí de software livre bem... sem ninguém saber quem eu sou, ninguém ver quem eu era. E aí tinha aquelas perguntas, mas... Tu é louca? O que que tu quer fazer em evento de TI? Você é da RH? O que que tem a ver? E aí eu falei, não, tem tudo a ver. Eu preciso saber o que eles estão conversando, eu preciso saber o que eles estão falando para entender na entrevista, né? Para ninguém me enrolar. Quero saber como é que eles estão... O que é que eles estão fazendo aqui? Que eu sempre gostei bastante, né? E aí fui, fui nessa... Fui caminhando e, claro, sempre sentindo aquela falta de identificação, que, afinal de contas, nunca fomos muitos. E naquela época também não se falava tão abertamente sobre essa pauta, né? Sobre esse tema. Não era um assunto recorrente, bem pelo contrário. Eu trabalhava, inclusive, para clientes que tinha no briefing, não enviar negros. Estava no briefing da posição que eu abria. E eu atendia esse cliente, né? Ou seja, coisas da vida que a gente acabava por passar. Bom, vai e vem, né? Participando, trabalhando em empresas, indo para uma, indo para outra, convivendo aí nesse ecossistema de inovação e tal. Sempre, enfim, conheci a BrasilJS de longe, de vista, mas jamais imaginei que pudesse ser um espaço para eu ir. A minha visão de fora era um espaço muito elitizado, que era uma coisa muito de elite. Eu falei, que nada, nunca vou nesse evento, é muito chique. Na época era no Bourbon, né? Na época que eu comecei a conhecer, era no Bourbon, que é um shopping muito, é um principal shopping aqui de Porto Alegre, enfim, muito de classe A e tal. E eu falei, não, nem vou ali, o que eu vou fazer ali? Não tem nada a ver e tal. Mas sempre namorando, admirando, achando incrível, aquela coisa toda. E num dado momento também do destino, eu comecei a trabalhar numa determinada empresa, uma empresa gigante de tecnologia, que tu também conhece, né, meu fã, por coincidência. E eu comecei a trabalhar numa empresa e essa empresa sempre frequentou a BrasilJS, né, a galera da TI lá, os devs sempre iam no evento. E eu era a pessoa responsável naquele momento por fazer essas parcerias. E aí, então, o Jadson foi lá na empresa, a gente foi conversar sobre o patrocínio, conseguimos negociar uma cota com essa empresa. E aí, foi muito legal, no ano seguinte, assim, a gente conseguiu patrocinar o evento. E lá estava eu, na BrasilJS, Confi. Emocionadíssima. Mas tem uma outra pegadinha. Um ano antes disso, eu estava trabalhando no shopping novo, em que era feita a Confi. E eu fui para a porta da Confi, todas as minhas amigas lá, meus amigos da TI, todos lá. E eu fui para a porta chorando, porque eu estava trabalhando e não podia ir, porque eu também não tinha dinheiro para comprar o ingresso. Olha só, aguarda esse momento aí, que tem coisa aí depois. E aí, um ano antes, eu estava lá na porta chorando. E aí, fui lá dar um abraço nas minhas amigas, fui conversar com elas. Ai, bom evento! Não sei o quê. E aí, vi aquela coisa linda, aquelas luzes. Aquela cenografia que eles fazem, que é tudo muito lindo. Quem vai presencialmente na Confi sabe que tem uma cenografia que eles fazem, que realmente é impactante. E eu vi aquelas luzes e falei, meu Deus, um dia eu queria tanto ir nesse evento. Guarda essa informação. Eu disse, um dia eu queria muito ir nesse evento e sair com os olhos marejados. No ano seguinte, aconteceu isso que eu disse. Estava trabalhando nessa empresa, negociei patrocínio. E aí, então, estava na BrasilJS Confi, como patrocinadora, como empresa patrocinadora. E aí, enfim, muitos amigos, conversei com todo mundo. No final, a gente até subiu ao palco para conversar, enfim, falar algumas coisas. E aí, começou o namoro. Uns meses depois, eu saí dessa empresa que eu estava. E eu falei, gente, eu não quero mais trabalhar na RH puro, assim, sozinho, sabe? Sem nada. Eu não quero só fazer recrutamento, eu quero fazer isso. Como é que eu faço para profissionalmente só participar de evento e levar pessoas para o evento, contratar pessoas no evento, conversar e interagir. É isso que eu quero fazer para a vida. E aí, começou o namoro, né? Eu e o Jair de São Felipe, a gente trocou uma ideia. Não me lembro exatamente como é que foi essa ligação, assim, para a gente se falar. Mas a gente trocou uma ideia, enfim, bem legal. Eles estavam querendo, assim, uma community manager para, enfim, tocar algumas coisas da Confi que eles não tinham até o momento. E eu falei assim, tá, é isso. Exatamente isso que eu quero fazer. Eu já faço de graça mesmo para a comunidade. Já até naquele momento eu participava de um monte de evento. Aí, ó, já faço de graça. Por que não? É isso aí que eu quero fazer mesmo. E aí foi assim que eu cheguei na BrasilJS. E aí, enfim, daqui, depois de um tempo, aí fui convidada para ser sócia. E hoje tem esse gigante aí nos braços, no colo, na alma, no coração, levando esse olhar muito mais diverso, muito mais incisivo para as questões de inclusão, muito mais intencional. E, por outro lado, mais profissionalizado também, porque não é só querer, tem que organizar para poder fazer da melhor maneira. Resumindo, esse é um resumão, mas é um bom resumo. Eu vejo isso muito acontecer, né, de pessoas que vêm de outra área, que querem entrar ou participar da área de tecnologia, mas por muitos problemas, assim. Principalmente a da falta de cultura, talvez, da nossa área. A gente é muito fechado. Não dá, assim, não é aberto, por mais paradoxal que seja, a área de tecnologia não é aberta para outras culturas. A gente é muito fechado. Isso sempre foi um problema, um dos problemas a se resolver nessa questão. Uma coisa que você falou, que eu sempre enfrentei lá atrás, é a mais de... Eu faço evento desde... O primeiro evento que eu participei de organização foi em 2002. Então, deve ter gente que nasceu nesse ano e está assistindo esse nosso vídeo. Participando de organização, realização, etc. Se eu não me engano, foi em 2002. Desde 2002, desde os primeiros eventos, que eu tenho uma máxima de não fazer nada gratuito. Mas pelo seguinte motivo, muito disso que você falou. O que é que acontecia? A gente fazia eventos gratuitos. As pessoas que podiam pagar ocupavam vagas e não iam ou causavam problemas, enfim. A gente começou a cobrar uma taxa pequena. Essas pessoas pediam desconto, sabe? Você demorava muito tempo resolvendo uma burocracia que você está fazendo já meio que de graça, né? Ajudando na comunidade. E você ia ver essa mesma pessoa na época, ainda não tinha Facebook, Instagram nem nada, mas estava falando em listas, em listas, o Orkut na época depois, foto de balada. As mesmas pessoas que iam pedir desconto no evento estavam gastando dinheiro. Então, nada com o que ela gasta o dinheiro na vida dela, mas ela estava ocupando o lugar de uma pessoa que não podia pagar. Que foi esse caso que você falou. E lá atrás, principalmente lá no Ceará, que é parte, grande parte da minha vida profissional, a gente criava modelos e cobrava sempre, mas criava modelos para trazer uma inclusão. Não tinha esse tema de inclusão. A gente não pensava, ah, vou trazer as pessoas que são oprimidas ou não podem pagar. Não, era mais como uma revolta. Pessoas que podem pagar estão ocupando lugares de pessoas que querem participar. E assim, não tem como a gente avaliar caso a caso, porque nem dá para fazer isso. A gente sempre fez eventos muito grandes, tinha lista de discussão de duas mil pessoas. Então, era bem movimentado no Ceará. Era uma das maiores comunidades do Brasil, era a nossa região. Então, a gente criava meio que esses modelos, assim, de como é que a gente sempre vai cobrar, mas como é que a gente cria modelos que vai na universidade que é mais, assim, que as pessoas não têm tantas condições. Vai procurar nas comunidades ali, nas listas de discussões na época, não existia Slack, não existia essas coisas. Era lista de por e-mail. Como é que a gente traz essas pessoas e, sei lá, dá um voucher para elas. Faz alguma coisa, assim, para atrair e abrir um pouco mais o nosso universo, não falar só para as mesmas pessoas sempre. E aí, por isso que, assim, eu quero trazer no canal aqui muitas dessas iniciativas de pessoas que realmente têm metodologia de como fazer isso. e, por isso, um dos grandes objetivos de te ouvir aqui e trazer o tema do Afroiá, que aí eu queria agora entrar nesse tema. Como é que você pensou, estruturou e está executando isso? O que é o Afroiá? Explica para a turma. Me identifico bastante aí com uma parte da tua fala, porque eu tinha essa percepção de, sim, de fazer, vamos fazer aberto para ser inclusivo, para ser para todo mundo, mas não é exatamente assim que funciona, não é exatamente a melhor maneira. E, por isso, eu fui buscar e buscando, até hoje, formas de fazer de maneira estruturada. Então, o Afroiá, ele nasceu de uma inquietação de invisibilidade, de uma falta de enxergar representatividade, de uma falta de não ter um espaço para falar sobre isso sem alguém dizer assim, ah, para, coisa da tua cabeça. Então, ele nasceu para isso, para que a gente pudesse ter um fórum de acolhimento, principalmente. Então, geralmente, muitas iniciativas ou muitas pautas quando se trata de diversidade racial vão falar de dor, de morte, enfim, sei lá, de tragédia, de coisas horríveis. E, olha só, existe um outro mundo maravilhoso, incrível, de pessoas super qualificadas, pessoas incríveis que estão pelo Brasil afora e que elas estão invisíveis. E essa invisibilidade é bem incômoda. Então, o Afroiá nasceu primeiro dessa inquietação. Eu participei da fundação da primeira comunidade de pessoas negras na tecnologia no Brasil, que foi o Afropython. Então, a comunidade existe ainda. Hoje eu não faço mais parte, mas participei da fundação. Depois do Afropython, eu criei uma outra comunidade chamada Afrotec, que era para ser um similar com a comunidade Afrotec dos Estados Unidos, que é do Grupo Blavit, que é um conglomerado de tecnologia e inovação só de pessoas negras, que é super incrível. Vale muito a pena conhecer esse case. Então, eu comecei a me espelhar em outras referências, referências também de sucesso, de coisas positivas em tecnologia e inovação, que é a área que eu amo, que eu gosto. Eu queria muito melhorar e me enxergar na representatividade, me enxergar em outras referências. E aí, o Afroiá, claro que é muito motivada também pelo advento de George Floyd no ano passado, aquela coisa assim de chega, não dá mais. Eu estava trabalhando metade do meu tempo, eu já fazia esse trabalho do Afroiá. Então, eu indicava pessoas para as empresas, eu ajudava as pessoas a formatar currículo, a arrumar o LinkedIn, sabe, uma posição... Mas a gente nem falava de posição de liderança. Inclusive, quando eu comecei a falar sobre isso com o Afrotec, nossa, eu fui super criticada, inclusive, pela própria comunidade. Muita gente assim, aí, não, tem um monte de gente para trazer, e vocês falando aí de líder negro, tem um monte de gente para começar. Eu falei, sim, mas você já parou para pensar que também já tem um monte que está numa posição e cadê essas pessoas? Alguém tem que dialogar com elas, alguém tem que falar com elas. Eu gostaria de ter outras pessoas na mesma posição que eu estou hoje para poder conversar e muitas vezes andando em um encontro. E foi aí, então, que a gente foi construindo rede, construindo pontos. O Afroiá nasceu como um hub. Então, a Andresa, ela não faz tudo. Ah, é a dona do conhecimento, da diversidade, de tudo do planeta. Não, a minha ideia é justamente ser um hub. Por quê? Porque, como hub, eu consigo conectar várias iniciativas diferentes e todas essas iniciativas são complementares. Então, eu consigo, por exemplo, me conectar com o QuebraDev, que é uma outra, que é uma comunidade, que é um podcast. Eu consigo me conectar com a comunidade de Fortaleza, que tem uma galera que já faz evento há bastante tempo. Consigo me conectar, enfim, a diversas pessoas que já estão fazendo algum trabalho interessante. E de que maneira a gente consegue construir projetos e narrativas estruturalmente para as empresas. Por quê? Hoje, a relação das empresas com as comunidades é muito predatória. Eu já falei isso e costumo falar isso nas minhas falas. Eu percebo uma relação um pouco predatória com as comunidades. Na pandemia, isso só priorou, só degringolou. As empresas, como não tinham mais o escorregador e a bolinha de ping-pong para oferecer para os meetups, para as comunidades, não tinha mais adesivo e brinde para oferecer, simplesmente abandonaram, largaram e nunca mais fizeram nada. Então, como essas comunidades sub-representadas, de pessoas sub-representadas, mulheres, pessoas LGBT e pessoas negras, começaram a ser muito procuradas para poder fazer eventos, porque o tema da diversidade explodiu, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa para se mostrar inclusivo. Eu comecei, então, a falar, não, peraí, vamos organizar isso, vamos ver de que maneira a gente consegue fazer isso com cocriação, atendendo a realidade de cada empresa. Então, resumidamente, somos um hub para fazer projetos, que esses projetos estão relacionados à diversidade racial e eles estão vinculados a várias iniciativas diferentes. Por exemplo, ascensão, pertencimento, desenvolvimento de carreira, eventos, curadoria de talentos, tem uma área específica, que é uma vertical de talent acquisition, então, eu não faço recrutamento, às vezes também tem isso, né? As pessoas se... Ah, eu queria recrutar umas vagas, eu queria contratar umas pessoas, tá? Eu não faço recrutamento puro, só ele, assim, não sou uma agência, uma consultoria de vagas, nós somos um hub de projetos. Para que nós possamos fazer recrutamento, para que a gente possa atender as suas posições, precisamos fazer outras coisas antes, porque isso não é diversidade, né? É efetivamente um projeto consistente, que realmente tenha duração. Eu quero ajudar o seu RH a construir, eu quero ajudar o seu RH a como melhorar os processos seletivos para que eles realmente sejam mais inclusivos, como eu apoio os seus gerentes de contratação a serem inclusivos, não utilizando alguma fala discriminatória, como a sua empresa pode estar atendendo a legislação antidiscriminatória de compliance para poder fazer esses processos, porque tem isso também. Às vezes a empresa tem medo de fazer uma ação afirmativa, né? Que a gente denomina assim. A empresa tem medo de fazer uma ação afirmativa, mas é por falta de informação. Então, eu levo isso também, faço, através dos meus parceiros, a gente tem um olhar sobre compliance e discriminatório. Então, é uma série de coisas que eu tento fazer assim, não, o que vocês precisam agora? Deixa a gente entender que momento está vivendo, e a gente consegue desenvolver algum projeto que possa resolver alguma coisa. Hoje, a realidade de hoje, 90% dos meus projetos estão vinculados a recrutamento, porque é onde dói a espinha da TI, né? Ali onde... Mas é assim, não tem milagre. E aí as empresas não podem vir com a mesma expectativa de que você vai contratar da mesma forma, na mesma velocidade, do mesmo jeito, porque leva um pouquinho mais de tempo, enfim, por uma série de motivos que eu posso ir explicando também. Eu estava trabalhando até pouco tempo como CTO, continuo ainda associado, prestando alguma consultoria para o Impact, que é uma... É uma venture builder investida pela Microsoft e por outras grandes empresas, como a Flex, que tem uma tese, ela faz parte do fundo WeVentures, né? Que tem uma tese de mulheres no empreendedorismo. Então, eu estou trazendo algumas informações que são públicas, inclusive, mas que me chocou quando eu entrei, né? Para mim, eu imaginei assim, pô, realmente eu não conheço muitas mulheres empreendedoras cofundadoras. Mas quando eu entrei, tinha acabado de acontecer a primeira rodada de captação e vieram quase mil startups onde mulheres tinham mais, que era a PES, né? Mais de 20% do cap table, ou seja, eram sócias com mais de 20%, seja uma ou mais mulheres que somadas davam mais de 20%. Isso me surpreendeu inicialmente. Alguns números é que me chamaram a atenção que a PES são empresas de B2B ou B2B2C, né? De tecnologia, de produtos digitais, de inovação, em tecnologia especificamente. Então, tinha que ter mulheres com 20%, ser de tecnologia. E de todas essas empresas, uma única mulher era CTO. Ou seja, a gente já começa a descolar um pouco aqui da estatística. E de todas, algumas foram selecionadas para participar de uma aceleração, depois mudou. O Impact não faz mais esse tipo de projeto, de aceleração, antes do investimento. Mas tinha ainda isso na época. E de todas essas, só tinha uma das cofundadoras, das 40, eu acho, primeiras startups que foram selecionadas dessas quase mil, que eram negras. Então, trazendo uma estatística mais próxima da realidade. Eu não sei se... É um recorte pequeno do que eu vivi. Eu não sei se isso representa o todo, mas já é um número estatístico que a gente pode trabalhar. Então, eu gosto de trazer essas estatísticas que, mesmo fazendo uma ação afirmativa de fazer negócio com empresas onde mulheres são sócias, me surpreendeu, porque tinham quase mil, mas depois essa base cresceu para 1.500. Então, tem cerca de 10 mil startups, segundo alguns núcleos aqui no Brasil. 10% disso tem mulheres no cap table. Mas de todas essas, uma só era a CTO da nossa base. Isso já me chamou a atenção, porque se a empresa de tecnologia só tem uma CTO, a nossa área tem algumas coisas disformas aí. E dessas todas também, uma que chamou a atenção e conectando aqui com o nosso assunto é essa, que só tinha uma mulher negra das que estavam selecionadas para participar. Então, as pessoas, muitas vezes, elas olham as ações afirmativas e negam. Não, isso não é verdade. As pessoas estão reclamando à toa. Só que, quando você vai pelas estatísticas, certas ou erradas, elas mostram um cenário. E o cenário é esse. Não existem pessoas negras empreendendo, por exemplo, e as poucas que têm. Assim, é uma representatividade muito pequena frente àquele cenário. E esse caso específico, poucas também liderando na tecnologia. Então, só para jogar um pouco de estatística aqui, para a gente começar a discutir sobre isso. Mesmo que você não concorde sobre ações afirmativas, ache que sua visão de mundo está errada, etc., existem problemas para resolver. E eu gosto de pessoas que resolvem problemas. Então, vamos entrar nesse cenário agora. Não sei que estatísticas você quer trazer para cá, mas o que é que a FROEA está pensando em trabalhar para mudar esse número? Quais são as ações, os eventos? Não, sem dúvida, eu nem consigo começar a conversar se a gente não falar sobre números. porque existe a dúvida sempre, ela reina, ela está sempre presente, até com os números, eu imagino sem eles. Então, eu gosto muito de estar sempre balizada por isso. Além da percepção geral, a questão dos números é bem importante. Ano passado, o reporte do Stack Overflow, com os devs, aquele que ele faz anualmente, de demografia, esse ano, parece, no último ano, eles foram mais enfáticos em colocar a questão racial, eles já foram criticados anteriormente por não terem dado muita bola para isso, mas também tiveram bem menos respondentes do que em geral. Ano passado, foram só em torno de 65 mil pessoas. E aí, no Stack Overflow dessa pesquisa, que é uma das principais que a galera acompanha, foi visto, foi apresentado que somente 4,5% dos devs respondentes são pessoas negras. Então, daí tu imagina, e as outras pesquisas, eram pesquisas que mais de 100 mil pessoas respondiam ao redor do mundo, e mesmo assim, o índice era 2, 3, nunca, 6,5% eu achei super, super, 6,5% não, 4,5% eu achei super grande, nossa, aumentou, né? Porque é falsa essa percepção que a gente tem na América. E aí, tu vai falar de Brasil, 36% somente das pessoas negras estão em tecnologia, de toda a área de tecnologia, somente 36% são negras, em torno de, falta bastante, a gente tem esse déficit que é, apresentado pela Brascom, enfim, por outras instituições, que a gente vai ter aí um, até 2030, 420 mil vagas, né, de TI. Não existe hoje, embora tenhamos, várias pesquisas que indiquem, ou seja, são apenas projeções, que efetivamente tragam um indicador específico que já tenha sido exatamente comprovado. Ah, por exemplo, a empresa fez X e encontrou Y, né, no final de um, de um bom histórico de tempo, a gente ainda não tem isso. E aí, por isso que eu digo, nós precisamos envasar as ações em dados, mas, é preciso entender que, se, vamos dizer, a McKinsey, que é uma das principais fontes de pesquisa da galera que fala sobre diversidade racial, se amanhã a McKinsey falar que errou todos os dados, que não era nada disso, que estava tudo errado, a gente vai continuar fazendo a coisa certa porque é certa, ou a gente vai, o que a gente vai falar sobre isso? Vamos deixar de fazer porque não está comprovado, então, eu tenho um pouco de cuidado quando eu falo sobre isso, justamente para, olha, ok, sempre seguir por dados é importante porque isso baliza as nossas ações, isso nos ajuda a mensurar, isso nos ajuda a testar a efetividade, mas tem que pensar sobre isso. Então, a FROEA se posiciona da seguinte maneira, numa vertical de Talent Exition, eu estou muito focada em levar lideranças negras para grandes empresas, contatar pessoas negras para posições de liderança em quaisquer empresas e apoiar na ascensão, vou te dar uma informação para te ter uma ideia, eu entrevisto bastante, faço bastante entrevistas com profissionais de nível sênior e é uma tristeza o gap salarial que essas pessoas têm em relação aos demais, é impressionante, profissionais de alta qualificação com tempo de carreira sólido e elas, eu não fiz a porcentagem ainda, mas eu quero muito fazer para que isso seja de fato uma pesquisa e é impressionante o quanto elas estão defasadas em salário, sabe? Então, assim, pessoas com 10, 12 anos de carreira com uma remuneração muito abaixo do que um profissional não negro de mesmo tempo de carreira. então isso é uma coisa crítica que eu também quero atacar, então eu quero trazer e apoiar a ascensão das pessoas também através da remuneração, quero praticar um pouco dessa justiça, né, de dizer, olha, empresa, aqui a gente tem um desequilíbrio, vamos lá, vamos atender isso aqui porque não está funcionando, a equidade funciona nesse sentido também, mesmo tempo de experiência, paga a mesma remuneração. Então, eu tenho esses objetivos, em termos de vagas, sim, eu quero atender todas as posições possíveis, quero contratar muitas pessoas negras, eu tinha, a gente tinha desenhado uma meta muito, digamos assim, meu mentor até falou, nossa, você é bem ambiciosa, né, mas assim, brincando, né, eu tinha uma meta muito agressiva para esse ano, mas enfim, a gente revisitou essa meta, aquela questão toda, muito em função do mercado, mas temos metas relacionadas à contratação, temos metas relacionadas a ter contratações estratégicas, em posições estratégicas, então hoje eu atendo, por exemplo, eu tenho posições de Head de Engenharia, de Senior Manager, de Principal Engineer, eu tenho essas posições abertas para ir trabalhar, né, para poder contratar para grandes empresas. Então, eu não tenho um dado específico, ah, quero 20, quero 30, graças a Deus, assim, meus clientes falam da seguinte forma, quantas pessoas você conseguir encontrar, você me manda. Então, imagina que coisa maravilhosa trabalhar assim, super, com um escopo super aberto, eu gosto muito. mas o meu objetivo ao final do dia ali, quando eu chego no meu travesseiro para esse ano, para esse primeiro ano, é muito apresentar quem nós somos, apresentar nosso trabalho, mostrar que existe, porque sim, existem muitas pessoas negras empreendedoras, mas elas são invisíveis, esse é o problema, nós somos invisíveis ainda, existe então um olhar que é antes desse que tu falou, antes de investimento, antes de estar exposto a um programa de aceleração, antes, tem um ponto antes para que a gente se torne apto a chegar e aí começar a ser visível, começar a ser atrativo, vou falar por mim, eu já com toda essa estrutura, atendendo unicórnio, atendendo grandes empresas, não estou apta a entrar nos principais programas atuais que estão abertos para aceleração de startups, não estou, porque a minha base não é tecnológica, e aí eu puxo aqui a fala muito da Monique Evelyn, nem tudo, nem todo o trabalho que é bem feito, nem todo o negócio que é bem estruturado, ele é 100% feito para ser escalado, me explica, tu que está nesse ambiente, como é que eu escalo a minha empresa que é um trabalho 100% consultivo, é contratar o quê? 100 mil pessoas por semana? Como é que a gente faz a escala da diversidade neste aspecto? Eu não tenho SaaS, eu não tenho uma plataforma, eu não trabalho com uma entrega de produto, tudo o que eu faço é consultivo, e aí tu me diz que para eu estar apta a chegar nos programas que são destinados a pessoas negras, destinados a pessoas negras, eu preciso me plataformizar. Tá, mas e se o meu trabalho não for este? Quer dizer que eu não tenho acesso? E aí eu não consigo fomentar o restante, sabe? É super complicado, não é muito fácil, não. Mas a gente vai hackeando, vamos hackeando, porque parar não tem como, ou eu vou ficar reclamando, ou eu vou fazer, então eu optei por tentar fazer. Uma forma de resolver os problemas das pessoas é dar dinheiro a elas. Eu vou explicar o porquê antes que vocês me critiquem. Quando você falou que as pessoas negras ganham menos, você só vai resolver realmente a questão da igualdade quando elas ganharem mais. Você pode fazer a maior propaganda do mundo. É verdade. Publicar nas redes sociais, olha como nós somos inclusivos, empregamos mais negros do que o concorrente. Mas se você for pagar menos para eles, vai continuar, talvez reduza um por certo, mas você vai continuar escalando um problema ainda para acontecer. Eu tenho muita visão de que você resolve o problema quando você dá dinheiro às pessoas. E dar dinheiro não é doação, esse tipo de coisa. É você, realmente, como você falou, existe um problema de invisibilidade, você torna-os visíveis quando eles passam a ganhar mais, quando eles passam a ser competitivos. De meritocracia, essa palavra nem poderia ser pronunciada num país como o nosso. Como as empresas dão esse valor para elas da forma como tratam, a minha percepção pessoal. E olha que eu só sou negra, eu não tenho uma história triste para contar de pobreza, de favela, de passar fome. Eu não tenho nada disso, eu não faço parte disso, eu só sou negra. Porque também tem isso, eu ainda tenho que explicar. Olha, gente, eu sou negra, mas eu não sou pobre e favelada, nunca fui, eu tive condições de estudar. Até isso, você tem que desconstruir no imaginário das pessoas. Tanto é que eu demorei e ainda demoro, eu levo tempo para conseguir me posicionar como empresa e não ONG. Porque as pessoas pensam que eu sou uma ONG, que eu sou um projeto social. E aí, eu fico olhando, me engraçado, será que, sei lá, o empreendedor lá, sei lá, que participou do Startup Weekend, ele tem que explicar que ele é uma empresa e que ele não é uma ONG? Será que a empresa lá que tem de impacto no sistema B, os empreendedores, tem que explicar que eles são empresa e eles não são ONG? Eu fico me perguntando, acho que não, a gente já sabe a resposta, mas fica aqui a questão. E eu acho que essa questão de meritocracia, ela não, num país como o nosso, tão desigual, em que todos os indicadores socioeconômicos são negativos quando a gente fala de população negra, a gente nem tem como falar de meritocracia. Mas eu entendo que isso é um conceito que está muito entravado, está entalado na gente. Muitas vezes, quando a pessoa acende, ela segue com esse conceito também. Não, todo mundo consegue, eu fui apoiado e eu consegui. Mas, gente, não é bem assim que funciona, mas eu super respeito, porque é um momento, tem um momento do estalo e aí a pessoa tem uma percepção, faz outras ações por outro lado e ela consegue, de alguma forma, participar de um ecossistema mais justo e econômico quando ela tem essa visão de que é necessário apoiar. E eu te dou total razão, é dinheiro. As pessoas precisam de dinheiro. Eu não tenho como, hoje, investir, por exemplo, em mão de obra para trazer os melhores talentos para trabalhar comigo e aí melhores com uma aspa bem grande, né? Porque quem é a régua, quem fez a régua dos melhores? Mas, assim, eu não tenho, por exemplo, condições de expandir minha equipe se eu não tiver dinheiro. Eu não tenho condições e eu preciso. Preciso expandir minha equipe, preciso expandir alguns outros trabalhos. Hoje eu não sou acelerada, exatamente, mas eu participo do programa de investimento do WeWork. Então, eu tenho um escritório no WeWork, bem legal, estou instalada lá, super confortável. E minha sala está lá, podendo ser... Preciso de investimento. Preciso de investimento em máquina, equipamento, para eu construir minha plataforma, inclusive. É isso que eu fiz, cheguei a fazer algumas... Mas se eu não tiver... Eu faço isso, eu não sou herdeira, não tenho como vender casa, carro, não sei o quê, porque eu nem tenho. Então, como é que a gente faz para começar a, sabe, participar? Mas eu entendo que tem, enfim... A diversidade, a inclusão e a equidade, elas moram exatamente em entender as diferenças de cada coisa. Exatamente entender as diferenças de cada negócio. Exatamente entender as peculiaridades de cada mercado. Entender como funciona hoje no Brasil, não tem ninguém que faça ou se proponha a fazer o que a gente está fazendo. Então, também, talvez tenha essa atmosfera de, opa, como é que eu faço? O que é que precisa? Como é que a gente consegue construir? E aí, eu tenho muito aqui, já aproveito para fazer um jabado bem aqui, que é para dar um alô para o nosso mentor, que me ajuda bastante nessas questões de posicionamento, de negócio, de marca, enfim, de business, que é o Vitor Hugo Germano, o CEO da Lambda 3. Ele nos ajuda bastante com essas questões de posicionamento e aí estamos indo, vamos chegar lá. Vai chegar uma hora que a gente vai estar plataformizado, bem bonito, e aí todo mundo vai poder usar. E para passar numa grande faculdade, você precisa ter estudado num colégio particular, sua vida inteira, você ter tido uma boa formação. E isso nunca se fala, eu até tive uma discussão com um professor universitário de federal alguns anos atrás, onde eles queriam provar pela estatística de que a universidade tinha uma parcela de negros muito alta, que eram pessoas que vinham na escola pública, e isso não era verdade. Até hoje, isso não é verdade. mesmo com cota, isso não é verdade. Para entrar numa faculdade de elite, você tem que ter feito praticamente sua vida inteira de escola particular, até porque se jogou muito no lixo as escolas públicas. Eu estudei a minha vida inteira escola pública, mas eu sou, gente, no final dos anos 70, eu peguei os anos 80 e o começo de 90, eu estudei numa escola, eu sou formado em segundo grau como técnico na agrícola, para você ter uma ideia. Então, eu sou bem matuto mesmo, lá do interiorzão. Eu fui criado para ser agrônomo, então, essa era a criação da minha família. Meus 11 tios são técnicos agrícolas, a maioria que fez nível superior são agrônomos, etc. Então, era de uma época que existia uma escola pública bem melhor do que tem hoje, de nível federal, e depois foi caindo o nível. E aí, eu fiz esse disclaimer aqui porque é onde eu quero puxar agora essa questão da educação. Eu tento fazer algumas mentorias, tento fazer, mas, assim, não tenho tempo hábil de ganhar escala nisso. Como é que a gente pode resolver essa questão de, ainda mais que hoje é muito mais fácil, mas essa questão de o cara que está lá no interior de Goiás, que ele, o pai dele, a única esperança que tem para ele é ser um agrônomo um dia, mas ele vir para a tecnologia, conseguir ter essa abertura, conseguir entrar no mercado? Eu acredito 100% nisso, 100% que um dos maiores caminhos para que a gente possa vencer isso é a educação. Não tem, não tem outra coisa e aí, sobre vários aspectos, não só para a tecnologia, mas a educação, ela é o caminho que vai, de fato, nos tirar de todo esse lugar, tanto quanto até essa palavra é um pouco forte, mas eu vou dizer esse lugar é até um tanto quanto medíocre enquanto sociedade, de maneira geral, talvez para que as pessoas estejam mais esclarecidas, que elas estejam, enfim, falando aqui, mas eu acredito muito, a internet, se ela de fato tivesse respeitado o fato de ser um direito humano, nós teríamos mais facilidade de que esses acessos chegassem a todas as pessoas, então, a barreira de não ter internet, ou ter uma internet de má qualidade, é uma barreira super grande, inclusive estamos vendo isso com mais força na pandemia, mas existem projetos incríveis que estão conseguindo fazer isso, que é ensinar uma galera periférica a programar, uma galera que está fora, inclusive iniciativas empresariais muito legais, bem interessantes, que estão focando nisso, informar pessoas, mas infelizmente tem esse problema ainda, equipamento e internet, isso ainda, eu vou te dizer que talvez, para que a gente de fato consiga fazer projetos mais consistentes, a gente teria que enfrentar isso primeiro, eu preciso levar a internet lá para o interior, eu preciso levar a internet para outros lugares, a gente fez em 2019 uma palestra num evento em São Paulo, pela BrasilJS, em que nós tínhamos a Silvana, uma pessoa incrível, maravilhosa, que viralizou nas redes porque ela estava programando no caderno, aprendendo JavaScript no caderno, ela escrevia, anotava, gravava as coisas, ela ia para outra cidade, salvava as coisas num pendrive, ia para casa, e aí lá ela continuava fazendo num computador sem internet, porque ela morava na zona rural do interior da cidade e trabalhava na roça mesmo, roça, zona rural, família de agricultores e ela queria muito ser programadora e fazia isso, ela ia para outra cidade, acessava a internet e voltava para a cidade dela, saía, voltava, gente, olha isso, e aí como é que você está tolhando os sonhos das pessoas porque você não dá acesso, então eu acho que a gente teria que ir por aí, mas a educação sim, ensinar conceitos básicos, a escola pública também vem defasada que aí faltam os fundamentos de português e matemática, que puxam mais para um raciocínio lógico, aí tu fica sem a base, isso é super complicado mesmo, mas eu acho que os caminhos são de mostrar outras profissões e aí talvez o investimento em massa em escolas técnicas, os institutos federais que cresceram bastante nos anos para cá, eu sou super a favor da gente investir num ensino também dos institutos federais, investir um pouco mais nisso, as próprias faculdades hoje a gente vê que tem uma dificuldade de acesso, nós aqui estamos fazendo algumas iniciativas, muito olhando para questões de gestão também, porque se eu tenho interesse em formar pessoas líderes, eu também preciso olhar para essa formação de gestão que por mais que pareça super, eu vou crescendo aqui e daqui a pouco que eu virei gestora, as pessoas não investem nessa formação também, muita gente da tecnologia não investe, então eu invisto numa certificação, invisto num curso técnico específico, para aprender alguma lib, algum framework, alguma coisa, mas eu não invisto em formação para gestão e é tão importante a gente ter pessoas que tenham essa formação e esse olhar para gestão, quantos gestores de tecnologia a gente vê, tanto tech lead que mal sabe quem é ele, vai fazer entrevista, vai levar as pessoas para a empresa, não consegue gerir projeto, não consegue gerir produto, não consegue gerir um backlog, não consegue gerir pessoas, que é o bem pior, a pior parte, digamos assim, não consegue defender de uma forma argumentativa a sua opinião lá para poder, enfim, escolher uma feature que vai entrar ou não ali no roadmap naquele momento, enfim, acho que tem um pouco disso também, precisamos educar tecnicamente, mas também precisamos educar para gestão, tem espaço, tem demanda, tem conteúdo e principalmente tem pessoas que querem, esse é um caminho assim, investir em escolas que formam, institutos que formem, nós, a gente fez um projeto em parceria com a Conquer, o Afroiaf tem uma parceria com a Conquer, nós estamos formando lideranças negras para atuar na indústria de tecnologia ou não, tecnologia e inovação, conseguimos fazer essa parceria, então, até o final do ano aí a gente vai ter formado em torno de 100 pessoas, é bastante coisa, é muito investimento de tempo, de dinheiro, de desejo, de vontade e tudo mais, então, acho que isso é uma tendência que se muitas empresas adotarem, cada uma adotar um pedaço, a gente talvez consiga, porque do governo não dá para esperar muita coisa. Perfeito, eu puxei esse assunto justamente para fazer uma pergunta agora que você acabou antecipando, então, vocês têm algum processo já estruturado que se as empresas procurarem, vocês conseguem dar o apoio de formação, porque assim, eu concordo contigo, eu só acredito vindo da iniciativa privada, porque a gente consegue pressionar também como consumidores, então, esperar de governo, esperar essas coisas, tem que cobrar sempre, mas a gente tem que correr, e por isso a Afro-IA é um desses objetivos, então, perfeito, vocês têm isso, explica mais como é esse... Sim, nós fizemos, então, esse primeiro piloto, então, é um piloto que foi desenhado com a Conquer, a Conquer é uma escola, enfim, de negócios já consolidada, e ela tem alguns modelos, e aí eu procurei o Joseph, que é um dos fundadores da Conquer, e falei, olha, a gente estava participando de um projeto juntos, um projeto, inclusive, de inserção de pessoas periféricas na tecnologia, ele é conselheiro também dessa mesma iniciativa, e eu também, e a gente começou a conversar, e eu falei, olha, quem sabe, vamos fazer alguma coisa junto, vocês já têm expertise, tem metodologia, tem ferramenta, tem plataforma, transforma, então, quem sabe, vamos construir alguma coisa, enfim, vamos conversando, fomos entendendo o que fazia sentido na estratégia deles também, que fazia sentido na nossa, e aí a gente construiu um programa, esse programa durou um mês, em torno de 30 horas de capacitação, e aí, soft skills, nova economia, inovação, a gente falou um pouco sobre essas, essas novas capacidades que são necessárias para os gestores, eu selecionei as pessoas da primeira turma, então, foram, essa primeira turma foi muito mais convidados do que selecionados, os selecionados vão para as próximas turmas, eu procurei convidar, trazer pessoas que já eram líderes de comunidade, pessoas que já estavam ou liderando iniciativas comunitárias, ou pessoas que já são tech leads nas suas empresas, que estão nessa fase de tentar migrar, de tentar acender, que estão capitaneando aí bons e interessantes projetos, eu tentei fazer dessa forma, então, hoje, eu entendi como é que funciona, digamos assim, o formato, e com certeza a gente tem condições de desenvolver projetos para cada empresa, porque embora seja os atributos e as características de liderança sejam, uma parte dela seja bem comum, inteligência emocional, visão estratégica, resiliência, essas coisas são com espinha dorsal um pouco mais comuns, e até vira lugar comum de se ter ou não para qualquer profissional, nem exatamente líder, mas a gente tem um espaço de poder customizar, então, um pouco o conteúdo, cada organização tem uma linha de competências específicas que ela precisa desenvolver e a gente tem condições de criar um progresso, um projeto formatado para a demanda daquela companhia, para aqueles objetivos que ela quer alcançar, até também pensando em conectar com os programas internos que ela já tem de capacitação, temos total possibilidade, inclusive temos algumas conversas com algumas empresas, hoje quem toca uma parte desses projetos estratégicos no Afroiá é a Thalita, a Thalita era CEO do Impact Hub Floripa, então é gente de peso que está com a gente com super conhecimento nessa área de ESG, de sustentabilidade, projetos estratégicos voltados à capacitação, então a Thalita é uma super força aí, a Thalita Matos é uma super força da natureza que a gente trouxe está conosco nesses projetos estratégicos de mentoria, qualificação, capacitação, o objetivo é realmente formar as pessoas de uma maneira um pouquinho mais avançada do que somente esses programas que não têm continuidade, nosso objetivo é uma formação continuada que possa ser mantida ao longo do tempo também. Se hoje o Banco do Brasil quiser montar um programa de formação, inclusive, vocês estão aptos já com a metodologia pronto, então o Banco do Brasil... Prontíssimos, prontíssimos, e aí sim, vamos lá, o Banco do Brasil pode vir, pode vir, que o que a gente não tiver a gente faz, a gente cria, monta junto, co-cria e entrega, porque, mas é legal tocar nisso, sabe por quê? que eu acho que é importante fazer esse disclaimer, porque é necessário entender que a gente não consegue encaixotar e engavetar determinadas coisas, existem algumas, algumas coisas que você consegue só escalar, só replicar modelos, mas algumas coisas a gente precisa de uma dose que seja única, e essa dose única só tem na tua empresa, só tem na minha, só tem na XYZ, o que é isso? Qual é essa? É isso que a gente precisa conectar com esse produto, que a gente chama que a escola é a nossa formação de liderança, a gente precisa fazer essa conexão, então, com certeza, a gente consegue ajudar no que você tiver de plano, eu tenho algumas coisas em andamento que eu ainda não posso falar, mas, com certeza, a gente consegue te ajudar nos planos de, ajudar as pessoas nos planos de capacitação e qualificação. Não, perfeito, até porque as empresas, assim, muitas vezes elas sabem e reconhecem a importância de um determinado tema, mas, não só a questão de cultura, até que ela ganhe cultura, mas, principalmente, que ela ganhe know-how de como fazer, porque ela vai sair do estado zero e ela quer avançar, precisa de muito apoio, é igual nos anos atrás quando começou essa história de transformação digital, pegava empresa de 80 anos, 60 anos, agora vocês vão colocar aqui um escorregador, os seus funcionários de terno ali, coloca para eles usarem um jeans, joga uma mesa de pingue-pongue, vamos começar a transformar isso aqui, e não é bem assim, você tem que ir respeitando o DNA da empresa, entender a cultura e introduzir aquele assunto, então, muita gente falhou, por exemplo, nesse tema, muita gente não, a grande maioria do que eu vi, principalmente aqui no Brasil, toda transformação digital foi traumatizada para quem estava dentro da empresa, porque você estava tentando mudar as pessoas, ninguém muda, você ajuda, então, principalmente adulto, adulto não muda, a gente ganhou a nossa caráter, etc., e se você procura ajuda, a gente pode ajudar, não querer mudar essas pessoas, e a mesma coisa funciona para a instituição, então, acho que ela, se ela tem um apoio, ela entende primeiro e tem alguém para apoiar, ela vai conseguir crescer muito rápido, porque ela já pega algo que funcionou, alguém que já tem know-how e consegue ajudar a avançar nisso, nessa tentativa de ganhar aquela expertise, por isso que eu puxei esse tema, principalmente para conectar esse assunto que eu acho super interessante, que eu também acredito, tem que vir pela formação, assim, você não vai conseguir mudar as próximas, não é questão de mudar, mas sim as próximas gerações já nascerem com outro olhar, se você não foca na formação, por isso que eu puxei esse tema de formação, que também ajuda naquele outro tema que eu falei, que é fazer as pessoas ganharem mais dinheiro, e elas ganhando mais dinheiro, elas são mais independentes. Exatamente, contribuem, você tem ideia que o problema, o tamanho da desigualdade, o custo da desigualdade no Brasil é mais de 800 bi, 800 bi, o custo da desigualdade, você tem noção do que é um país que se movimenta tanto dinheiro, tantos recursos de toda monta, e nós insistimos na desigualdade, então é uma falta de inteligência, de negócio mesmo, de como se fomenta mercado, de como se ajuda uma população a avançar, e aí avançar sobre vários aspectos diferentes, o custo é tão mais caro você não investir do que se você estivesse investindo e as pessoas simplesmente se preocuparem com o que elas nasceram para fazer, no que elas são boas, ou no que elas aprenderam a fazer, produtivas, felizes, saudáveis, com uma saúde em dia, enfim, é uma loucura, essa falta de investimento ela é bem prejudicial e a gente pensa que isso não tem consequência, enfim, são só... Precisamos tomar nossas palavras de volta, nossas palavras de força e luta de volta, precisamos ressignificar as palavras e as ações para que a gente possa usá-las adequadamente, sem esse medo de má interpretação, porque é tão complexo, de fato, foi tudo muito usurpado, nossas coisas são todas muito usurpadas de forma, da pior maneira e pelas piores vertentes da sociedade possível, então é bem complicado e eu super entendo. Tem um caminho longo aí para essas questões, a questão da equidade é o que a gente vem falando aqui, que é para dar as mesmas condições de competição para as pessoas, para que elas possam fazer, essa questão de sobrevivência e isso, as pessoas só querem viver, então assim, nada mais importa, nada mais se ela vai ter um emprego, se ela não vai ter, nada mais importa, ela só precisa amanhã acordar viva, daí depois ela vai se preocupar em virar uma pessoa, virar um cidadão, que se a gente está falando especificamente focando em pessoas negras, nem existe ainda esse direito de existir, de ser uma pessoa, ainda é uma outra etapa. Então são várias coisas que a gente precisa ultrapassar, mas sabe uma coisa que também eu vou te falar, que tem essa, a gente está nessa zona, tu falou de zona cinza, eu achei importante comentar que tem essa zona da invisibilidade que eu te comentei, que é, existe tudo isso, tem uma parte que está lá super fora do contexto, e aí a gente tem uma parte também muito pobre, mas a gente tem uma zona de pessoas que estão numa posição, digamos, confortável, que já ascenderam, estão em ascensão, um programador, uma pessoa aí que ganha 15 mil reais, ela está numa realidade totalmente fora do restante da população brasileira, mas ainda assim, quando ela ascende, ela não tem, ela não tem espaço, ela não tem lugar, ela não tem voz, né, então, e aí por que eu estou falando isso? porque o Afroiar também está um pouco nessa zona cinza, de trazer essas pessoas para aí, como assim? Quer dizer que eu estudei, então, eu consegui uma boa posição, eu consegui ascender financeiramente, mas mesmo assim eu não apareço, eu não existo, eu sou invisível, meus produtos e serviços não são feitos para mim, não são feitos pensando no meu consumo, não são feitos para que eu possa comprar, eu não tenho acesso, enfim, tem uma série de coisas, então, para te ver o tamanho do desafio que se tem por aí de olhar com outros olhos e eu nem me preocupo com quem não aceita ou quem discorda, porque essas pessoas, me preocupa assim, no sentido de que se hoje ainda nós nos damos ao luxo de termos pessoas estratégicas nas empresas que estão por fora dos indicadores socioeconômicos do país, eu, se fosse a empresa, ficaria bem preocupada, porque eu, se eu estou vendendo um produto e serviço, se eu estou fabricando, eu estou pensando em um público, que público, eu estou pensando em alguém para comprar, tem que ter alguém para comprar, tem que ter alguém para fazer, tem que ter alguém para vender, tem que ter, tem uma cadeia, né, de stakeholders aí em torno de você, e aí se eu tenho estrategicamente em alguma posição uma pessoa que está por fora de quais são os fatores estressores da compra, da venda, da produção, desculpa, mas é bem difícil que esse negócio tenha sucesso para sempre, né, vamos dizer assim, ele pode ter ali um, a sua, ele pode ser um negócio super bem sucedido, mas é importante olhar para isso, porque as grandes tendências, uma das maiores tendências hoje de negócios a nível global é o SG, que é o investimento social e de governança, por exemplo, as grandes empresas já estão fazendo isso, as maiores que já, que tem essa dificuldade de inovar, tem essa dificuldade de crescer rápido, então elas já sabem que elas têm que começar antes, elas estão puxando, estressando esse tema daqui a pouco vai haver um nível de exigência tão grande para isso que você não vai conseguir mais fornecer para determinadas empresas, hoje a gente já tem isso, a gente já tem grandes empresas fazendo qualificação de fornecedor, fornecedor que não apresentar aí determinadas condições, não somente na questão ambiental, mas na questão social e de diversidade, já não vai conseguir, viu os fundos lá, o Blackhawks, fundo dos Estados Unidos, já colocou a meta para a contratação racial, já estabeleceu que os seus próprios próximos investimentos, as empresas vão ter que estar olhando para a diversidade na liderança, o seu board precisa ter mulheres e eles estão aí estudando qual vai ser o indicador utilizado para a questão racial também, aqui no Brasil a B3 também, está em estudo, essa revisão aí da B3 para colocar, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas tem bastante gente endossando a causa, acho que a gente vai chegar nisso em breve, mas é uma tendência, não dá, então se você ignora as grandes tendências, você não ignora as tendências técnicas, certo? Você está de olho na questão da tecnologia, você está de olho na questão da inovação, você está de olho na questão do growth, do marketing, de tudo, e você não está de olho nas principais tendências relacionadas a pessoa e sociedade, qual é exatamente a função que a tua empresa ocupa enquanto de um ponto de vista cidadão, que eu acho que é uma preocupação importante que deveria existir, mas eu não estou falando aqui de utopia, de coisas práticas do dia a dia, boas práticas de governança, não estou falando de ursinhos carinhosos, vamos ser felizes, todo mundo ser amados, não, estou falando de business, de como a gente conecta essas questões que são super importantes às suas estratégias de negócio, contratar bem, contratar melhor, contratar de forma justa, equilíbrio financeiro para que a ética e a governança estejam presentes e você consiga alavancar e ter uma melhor imagem, a sua reputação como marca empregadora, para que as empresas, as pessoas escolhem para onde querem trabalhar, principalmente quando a gente está falando de diversidade, cada vez mais, não tem uma pessoa branca, preta, azul, amarela, mulher, homem, qualquer pessoa, todas as pessoas com quem eu me relaciono, a primeira preocupação é para saber se tem alguma política de diversidade inclusão ainda da empresa, a gente está falando de tecnologia, 420 mil vagas, então assim, sinto muito para quem não está olhando para isso de forma séria, estruturada e estratégica nos próximos três anos. eu trabalho na Concrete agora, trabalho na Concrete já tem alguns meses, que é do grupo Accenture, então como a firma é muito grande, está em todos os países, já vem uma cultura muito forte lá de fora, inclusive, é muito, assim, a gente tem rede de diversidade, é diferente, já vem em outro patamar, então lá dentro da firma tem, isso já é bem resolvido, mas em situação de Brasil, como você falou, muitas vezes, o Brasil sempre está atrasado, sempre está atrasado em tudo, não é só, mas tecnologia, a gente tenta, deixa, ficar só uns três anos atrás do que você está falando lá fora, apesar de que eu acho que está bem mais aqui ainda, mas realmente, essas pautas, essa movimentação tem se tornado mais forte agora, então, de 2018 para cá, por onde eu passei, grandes empresas começaram a olhar só isso agora, só que a gente, aquilo que eu falei, a gente vê aquele elefante no meio da sala tentando não quebrar os vidros e algumas, a gente viu recente agora, às vezes mete, faz declarações que, assim, tenta remediar e às vezes sai pior, por aquilo que eu falei, ela não tem essa cultura e está querendo ganhar, por isso que eu trouxe forte aquele tema, assim, se a Froyap consegue já entrar, olha a empresa que fez besteira, puxa a Froyap aqui para não fazer de novo, porque, assim, e outra coisa, a gente também é muito cruel com as pessoas que erram, nós vamos errar, todo mundo erra, faz uma besteira, fala uma besteira, mas o ruim é não resolver o problema, eu gosto de resolver problemas, a gente tem um problema na mesa e precisamos resolver esse problema, então, por isso que eu gostei tanto, assim, do seu projeto, da sua empresa, que não fica só reclamando, vocês estão fazendo, estão lá, indo na frente, formatando o modelo para ajudar as outras empresas, eu tenho um lema de que é, eu ajudo as empresas a se aperfeiçoar, a resolver os seus problemas, e vocês fazem exatamente isso, então, por isso que eu gostei muito, assim, da proposta, e queria ouvir com detalhes como vocês estão fazendo, porque é trazer esse problema visível, falar para as pessoas que ele existe, e olha só, eu sei resolver, ou estou tentando resolver, pelo menos, então, acho que, espero que quem esteja assistindo esse vídeo, mesmo que você não concorde com muita coisa que a gente falou aqui, muita coisa que eu falo ou penso, o problema não deixa de existir, e ele está ali, pode ser só um número, desconfio que não, muito forte essa desconfiança, mas, ele existe, os números estão mostrando, então, bom, vamos tentar resolver esse problema, queria agradecer muito a Andres, mais uma vez, não falamos de BrasilJS, vai ser em um outro episódio, porque aqui o importante é... Tem um tempão para falar, mas, eu acho super importante, Cristiano, pessoas como você, tem um ditado que a gente fala, que algumas portas só abrem por dentro, e, quando a gente fala da pauta racial, esse ditado é super cabível, tem uma posição que você ocupa que só você vai ser ouvido sobre determinada pauta, por quê? Porque já é esperado que eu, olha só, eu sou uma mulher negra, então, eu tenho todo... Já é esperado que eu fale sobre essas coisas, então, muitas vezes, em algum espaço de liderança, de gestão, de negócios, eu já não seja ouvida, ah, lá vem a Andresa falar disso de novo, ah, lá vem ela lá falar de diversidade, porque já é esperado, faz parte de quem eu sou, eu não consigo separar a Andresa que trabalha no Afroia e a Andresa que trabalha na BrasilJS, é a minha existência como ser humano, eu sou atravessada por essas pautas, então, tem essas portas que só se abrem por dentro quando vocês, pessoas não negras, se comprometem em efetivamente fazer a mudança, porque esse problema é um problema de todos, mas principalmente quem tem todas as ferramentas para efetivamente resolvê-los, não somos nós, eu estou tentando, mas eu resolvo através de, com, né, é uma cocriação, mas quem consegue resolver são vocês, seja com investimento, seja com interesse profundo, efetivo, estrutural e estratégico, seja abrindo essas portas que eu não consigo abrir, que eu não consigo bater lá numa alta gestão, numa alta liderança para falar sobre esse tema de forma natural, e é isso, eu acho super importante, então, cada vez mais esse tipo de conversa acontecer, para que quem não sabe, quem acha que precisa de mais tempo para poder aprender, ok, vamos lá, eu me propus assim, tá, eu vou ter que voltar tudo e ter que ensinar, então tá, vamos então criar um projeto, construir, porque assim, para falar e tratar diversidade, diversidade é mudança de comportamento, eu não consigo fazer isso com a contratação de um programador sênior, eu não consigo mudar comportamento estrutural com a contratação de um head de engenharia, precisa existir mais coisas, precisam existir outras ativações, outras iniciativas que em conjunto façam parte da estratégia de pessoas da companhia, entende, então eu acho muito importante você puxar, você com a história que você tem, você com todo o networking, o know-how que você tem de pessoas e de tecnologia, de estar nesse mercado há muito tempo, eu fico bem feliz e te agradeço muito por esse espaço e espero muito que muitas pessoas que são tua audiência venham conversar conosco de forma aberta, sincera, esqueçam os preconceitos, esqueçam os preconceitos principalmente das palavras, que todo mundo saiu falando um monte de coisa, falar quem tem boca fala, gente, agora sim, sentar para estudar quem é que quer, quando tu quer aprender design, tu não vai pegar um livro de design e não vai aprender? Quer fazer um curso e aprender Java, tu não compra lá um curso e começa a estudar Java? Isso também se aprende, gestão de pessoas, a diversidade também se aprende, a gente pode estudar sobre isso, então eu faço esse convite, venham estudar sobre isso, vamos construir, vamos cocriar, porque não vai mudar enquanto a gente continuar só reclamando e discordando, eu posso discordar, mas não interessa, realmente não vai mudar, a gente só vai mudar se a gente sair da cadeira, se movimentar e outra coisa muito importante, investir, investimento financeiro, porque isso custa, e investimento de tempo, tempo das pessoas para poder sentar, aprender, dinheiro e paciência, com isso a gente consegue rodar bastante coisa legal, então muito obrigada, um grande prazer, espero poder estar aqui, espero que todo mundo lá siga o Afroiar nas redes, nos ajude aí com as coisas que a gente tem que fazer. Vou colocar os links aqui, vou colocar os links aqui no vídeo da Twitter, Instagram, YouTube, a gente coloca aqui para todo mundo acompanhar. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau.